Chegando na Honda Tinha lá um stand gigantesco Eu vi que tinha lá, Paulo Não sei se você viu um lado que era o VIP da Honda Obviamente que nós não entramos Porque nós estávamos na pipoca E aí E aí Tinha um lugar lá montado Para a galera sentar para assistir E tinha gente nos VIPs? Peraí, curiosidade, curiosidade Tinha gente nos VIPs? Tinha, tinha Normalmente são os mesmos biscoiteiros que já estão na lista Para poder andar com as motos na pista A galera do joinha A galera que Eu ano que vem vou arrumar um macacão e eu vou de macacão Você vai ver, se tiver ano que vem eu vou de macacão Porque eu me misturo ali Na próxima você vai de cropped Melhor Ô Chico Ô Chico Eu não consegui andar Eu não consegui andar de nenhuma Vai ser a visão do inferno Vai ser a visão do inferno Eu de cropped Chicão Eu vou te falar uma coisa Ontem eu não consegui andar em nenhuma moto Porque Ou tinha essa lista Da galera do joinha Ou então Parecia Parecia distribuição de doce de córrego e damião Como é? Defina 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 Aqui no Rio De vez em quando Tem uma distribuição No dia de córrego e damião O pessoal distribui doce na rua Aqui é Aí de vez em quando Rapaz Vem assim Uma 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 manada De criança De erê Sim Elas vem manada Vem uma manada De criança E aí Começa Engraçado que elas estão todas juntas Mas na hora de pegar o doce É cotovelada É dedo no olho É cusparada É cabeçada Entendeu? É olha É tiro, porrada e bomba E tava com essa pegada? Ah tava Tava Aí eu Eu desisti Eu falei não Não vou andar de moto não Não vou andar Eu só andei de moto hoje Por causa da gentileza Do gigoneto Só por causa disso Aí fizeram a apresentação Eles não mostraram Absolutamente nada Eles falaram Nada né Oi? Nada Eles falaram do câmbio DCT Que a Honda É a única fábrica do mundo Fora do Japão Que fabrica Que tem o câmbio DCT A fábrica do Brasil Falaram da Que eles são Do motocross Eles estão em primeiro lugar No campeonato de motocross E na sequência Já chamaram os biscoiteiros Pra poder Da linha de lubrificantes também Que eles estão lançando aí Ah E da loja E da loja Da loja Honda Que agora vai ter jaquetinha Capacete Luva Em todas as lojas da Honda Vai ter loja de roupa Também Eu ganhei O gigoneto me deu de presente Junto com o biscoito Eu ganhei uma camisa da Honda Camisa boa Não, não deu nada Pra nós, hein Ô, gigoneto Aí Mas eles estão querendo Fazer igual ao Royal Estão querendo fazer A boutiquezinha É, é isso Essa linha de óleo Que bosta é essa linha Querem fazer de penha-marra Óleo lubrificante É, Honda Lube? Como é que é o nome do negócio, cara? Eu não sei onde é que eu estava Nessa hora E nessa hora Enquanto o velho procura Deixa eu contar Aí teve o O Alfredão subiu lá, né? Pegar a botinha da Castrol aqui Pra tirar o papel É, Castrol Um beijo pra galera da Castrol Aí o Alfredão subiu lá Pra falar Aí eu botei Eu virei Chico Sepúlveda Tava todo mundo sentado ali Eu parado ali, né? Olhando Se o Alfredão veio Vai dar ruim Na apresentação dele E aí eu lá De Chico assim Ele não viu Se ele tivesse visto Ele ia dar uma engasgada Na hora Aí Chico, olha É Pro Honda Pro Honda Pro Honda Fluido lubrificante Ih, não gostei desse nome não Viu, galera da Honda Não fui do lubrificante Eu achava melhor Honda Lube Eles falaram de um outro negócio Que é um programa deles aí Pra você Como é que era o nome, velho? Daquele negócio lá Que A Experiência Honda Que acho que é aquele troço Que você vai lá Compra uma moto lá em Manaus E vem pilotando Sua própria moto Até São Paulo Teve um programa deles aí Como é que é o nome daquilo lá, Paulo? Você não lembra? Eu não estava prestando atenção Você veio pela 319? É mesmo 319? Tudo mais Tem um lance desse aí Que é uma experiência diferente Que você faz pra Honda Eu andei vendo alguma coisa A respeito disso aí, né? E aí E aí acabou Acabou a apresentação Chamaram os biscoiteiros Foi rápido e objetivo Como é que é isso Chamar os biscoiteiros? Eles subiram no palco? Não, não O Alfredão virou e falou assim Bom, pessoal E agora Nós vamos começar com a experiência Pra andar na pista Com as motos Nós vamos ter as motos XYZ Pra vocês andarem É importante Que nós vamos ter Fotógrafos espalhados Pela pista Então tenham distância Uns dos outros Tanto por segurança E tanto pra sair na foto Então você passa Ah, faz aquele negócio ali E tal, né? Pra sair na foto Pra poder ir pro site depois E aí ele virou e falou assim E a todos que ficarem aqui Essa foi a hora que E o Paulo Cara, sério Eu e o Paulo Nós nos abraçamos E choramos ali Ele falou Será servido Cara, será servido um almoço Quando eu olhei pro Paulo Tinha uma lágrima escorrendo No olho do Paulo E eu olhei e falei Cara A Fernanda deve ter dormido Nós vamos servir um almoço Eu falei O quê? Almoço? Eu pensei que eu tinha ouvido errado Quando ele confirmou A lágrima rolou aqui E aí Tem brincadeira Juro por Deus O Rick apareceu nessa hora O Rick ia falar isso O Rick ficou Ó, pra quem acha que o Edu É morta-fome O Rick falou A live de ontem inteira Dele do rango Da comida Da rango Aí O Rick apareceu Entendeu? Aí Aí formou uma fila Ali do bandejão O Rick é o mestre dos magos Foi todo mundo pra fila Do bandejão Eu comi ravioli de queijo Comi torta de frango Comi fruta Tomei suco E cara Tinha salada também Tinha salada Naquele momento Você sabe qual foi o meu sentimento? Eu saí da casa de um rico Que não me servia um copo d'água E fui pra causa de um pobre Que não lançou nada Mas me deu comida Eu falei Cara, eu tô feliz com a ronda Não, é Eu saí da casa do rico ali Da Yamaha Que não me deu um copo d'água Aí eu fui Cara Cara, a ronda não lançou nada Mas eu saí tão feliz de ir lá Agora Falando da ronda de lançamento Também é uma decepção Não ter nada Não mostrar nada Teve nada Nada Neca de pitibiriba O Chico Nem a Forza tava lá Nem a Forza tava lá A scooter dele Mas que moto que tinha Assim no stand Tinha 300 A nova A CB300 Aí tinha Elite Tinha PCX Tinha a XRE300 Africa Twin Africa Twin A XABB NC750 NC750 Aí Era isso Tinha uma Africa Twin Toda suja de terra É É que isso aqui Até eu botei lá Até eu botei lá Se sou eu que deixo minha moto Daquele jeito E eu chamar de porco Mas como era ele Era a decoração Mas a Forza Não colocaram a Forza Não, eu não vi lá Não vi nada Não vi Você viu lá, velho? Não tinha Não tinha a Forza Eu olhei Não vi Não tinha Não vi Eu tava ocupado Eu não vi Mas eu tava ocupado com medo Não sei E vocês apertaram Vocês apertaram a barriguinha Do gigoneto Pra saber por quê É Na realidade Gente O que as pessoas não sabem E quando você começa a se inteirar Você começa a entender São coisas que a gente desconhece Por exemplo Trazer uma moto da Indonésia É uma coisa Trazer uma moto do Japão É outra Né Você tem fábricas Que produzem Volume de vendas Que às vezes Uma é mais É mais flexível Que outras Então São coisas diferentes Então depende De onde você traz a moto Depende do volume de vendas Que você tem Por exemplo Se eu ligar lá Numa fábrica X E falar Eu quero trazer 200 motos É uma coisa Se eu falar que eu quero mil É outra E às vezes os caras Não podem falar não pra mim Sabe Então É isso É É um projeto complicado Mas você tá com a cara De que nós Não aceitou bem Esse argumento É Eu conversei algumas coisas Com ele Sabe Chico Não eu sei Tem coisas delicadas Sensíveis Que não dá pra falar Mas eu não aceito Muito bem Mesmo tudo Eu acho que se O que não pode falar Não fale Entendeu Não fale Porque a gente Respeita realmente A confidencialidade Quando a gente fala De volume de vendas O dia que a Yamaha Resolveu lançar A X-Max A venda era zero E eles apostaram Se você vê Uma Yamaha Apostando Uma X-Max Se você vê Uma BMW Apostando Numa C400X Se você vê Uma JTZ Trazendo agora A downtown Querendo trazer A scooter Das ONGs A venda deles Atual É zero Eles tem uma previsão Mas eles não tem garantia Então o que eu penso Pô Se a Honda quiser Ela traz Ela produz Isso aqui Né Mas eu não sei Qual a estratégia Dos caras Eu sei Eu digo aqui A Honda Ela sabe E o Paulo sabe disso Porque a gente Faz parte do mesmo grupo E eu vou te colocar Depois nesse grupo De estudo É o mesmo grupo De estudo Que a gente participa E você agora Já considere-se Dentro desse grupo De estudo Porque você precisa Estar dentro Dessas informações E através desse grupo De estudo Que a gente tem A gente Soube Que várias motos Inclusive Várias da Honda Inclusive a Forza 350 Elas tem um custo Operacional alto Por serem motos Importadas E o imposto É muito alto Então a margem Da Honda Não que Não seja boa Mas a margem Para o que a Honda Espera Para o que ela deseja Não é o que a gente Deseja Porque o que a gente Deseja Que venha A Rebel E que fique no 0x0 Para eles A gente quer moto Mas eles querem lucro Eles querem lucro Eles não querem só ficar no azul Eles querem lucro Então a gente Descobriu nesse grupo De estudos Porque todas essas informações São públicas Só que as pessoas Elas O desconhecimento Elas não sabem chegar lá Mas tudo público Tudo que é importado É público Você consegue calcular E saber Quanto custou Aquela moto Que veio no container Quantas motos Vem naquele container A gente sabe tudo Então dá para a gente saber A gente soube O custo O custo De uma CB500X O custo De uma Forza 350 E foi mais Essa moto aí Específica No estudo da gente Em uma das aulas E a gente descobriu Que a Forza Por exemplo Pelo fato de ser importada Tem muito imposto Incide muito imposto Nessa moto Então essa incidência De imposto Gera um custo Operacional Altíssimo Até ela chegar Aqui no Brasil E chegar Na concessionária Ela fica Naquele preço Absurdo E a Honda Não quer absorver Esse preço Essa é a questão Eles não querem absorver Eles querem Repassar E aí quando repassa Ela chega aqui A 50 mil reais Hoje está quanto ela Você que sabe mais O último preço dela Foi de 53 mil Você encontra Por 53 mil Zero quilômetro E tem mais um detalhe Aí né Chico Você esqueceu Que ainda no meio Do caminho Ainda tem o concessionário É o áudio Ainda tem isso Exato Perfeito Então Quando chega No custo operacional Essa moto Ela fica inviável Então eles trazem Para testar Mas já tendo Uma ideia Assim Olha Não vamos absorver O custo disso Nós não vamos Colocar Abrir nenhuma linha De montagem Porque isso Não vale a pena Porque linha de montagem É contratar gente Aumentar a linha É custo Entendeu Então se eles Observaram Que eles já sabem Que a CB500X A margem Que eles desejam É baixa Eu não estou falando Do que a gente acha Que é bom Porque lucro eles tem Mas a margem Que eles querem É 3X 2 4 5X Eles não alcançam Com a CB500X O Paulo sabe disso E em breve Você vai saber Então quando eles Pensam assim Pô Uma Rebel Cara É a mesma base A Rebel 500 É a mesma base Da CB500X Mas muda tudo Muda chassi Muda a zorra toda Então Isso tem que ter Uma linha de produção Então vamos importar Primeiro as Rebel Vamos Mas ela não vai chegar No preço De uma CB500X Porque tem imposto Então a CB500X Está a 50 Ela vai chegar a 60 Aí ninguém compra Entendeu Só os trouxas Que compram Mas eles não vão Alcançar as vendas Que eles querem E é por isso Entendeu A Honda não quer absorver Prejuízo Ela não quer tentar Ela já está Em um estado aqui De 75% do mercado Ela está cagando Ela não liga E foi uma decepção Para mim foi também Mais uma decepção Eles podiam Pô Pega a ADV 150 Bota um motor 160 Nela Que já tem lá No Japão Que já foi lançada Já faz um bom tempo Que é o mesmo motor Da PCX Atualiza então Sei lá É que É muito fácil Para a gente falar também Pega isso Coloca lá Claro que não é assim Mas Sei lá Você faz um evento Você gasta um dinheiro Você faz um baita De um negócio E parece que você Não aproveita Aquele negócio Aquele investimento todo Então O que você vai falar De Honda hoje? O que nós vamos falar Da Honda? Chico O que a gente Viu muito lá Não sei se o Edu Vai concordar comigo O que a gente Viu muito lá Era cachorro mijando Para marcar território Sim Sabe? Então Muitas empresas Colocaram Os seus stands lá Para Se fazer ver Mas não tinham Nada para apresentar E aí